Música Na futura sede campestes dos trabalhadores do transporte de valores, não param. Hoje é 18 de junho, terça-feira. Estamos recebendo aqui mais 8 metros cúbicos de concreto. Tá vendo aí pessoal? O caminhão já tá aí, a bomba já tá lá. E nós estamos cintando, né? Aqui, olha, pra vocês verem aqui, aqui é a cinta, né? Já do terceiro pavimento. Depois vem a laje, né? Então nós vamos fazer esse cintamento hoje aqui. São 8 metros cúbicos de concreto. E mostrando pra vocês que vocês contribuem. O sindicato investe e o resultado aparece. É isso aí pessoal, as obras não param, ok? É uma obra arrojada, é uma obra que não é barato, né? A gente tá trabalhando com o orçamento que a gente tem. Então por isso que às vezes é um pouco demorado. Mas tudo que você contribui, o sindicato tá investindo em benefício pra vocês. Na colônia lá em Taipava, aqui na futura sede campestes dos trabalhadores do transporte de valores. É isso aí. Vamos juntos. Porque juntos somos mais fortes. Daqui a pouco a gente tá recebendo aí mais um caminhão de tijolos. 3.500 tijolos, né? Então a gente quer mostrar pra vocês aí como é que tá ficando a nossa obra aqui na futura sede trabalhadores do transporte de valores do estado de Minas Gerais. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês como é que tá ficando o muro da nossa entrada. É isso aí pessoal. Tá chegando aí, ó. Tchau, concreto, né? Mostrando pra vocês lá que já tá descendo o concreto. E a bomba já vai tá encaminhando aqui pro terceiro andar que a gente vai mostrar pra vocês, né? Olha aí, ó. Olha que dia maravilhoso. Céu azul, sem nuvem, céu de brigadeiro. E as obras do sindicato não param, né? Então a gente vai fazer aqui agora o sentimento das colunas. E depois, no próximo andar, bater a laje, né? E no próximo andar vai ser a academia, né? Vai ser a academia. E mostrar pra vocês aí a visão que nós temos aqui do nosso clube, né? Olha que coisa maravilhosa, as montanhas, né? O verde, né? O cinturão verde que a gente tem. Porque a gente precisa valorizar muito aí o meio ambiente. E olha que legal. É esse clima, esse tempo que os nossos associados terão aqui no clube. Olha que estrutura bacana, né? Um ar puro. E isso é legal, né? Porque a gente vai tá também valorizando aí o meio ambiente e tudo que tá em sua volta, né? É o sindicato valorizando aí a família dos trabalhadores aí do transporte de valores. Então nós já tamo aí mostrando pra vocês que tá... Olha lá, olha lá pra você ver o concreto já chegando lá na mangueira. Olha, tá vendo? O trabalhador tá lá na ponta lá, ó. A gente vai mostrar pra vocês aí, ó. Tá vendo? É isso aí, ó. Já começou o enchimento aqui das colunas. Ok? Olha aí, olha a ave aí que coisa mais linda, maravilhosa, ó. Olha aí, ó. É isso aí, ó, pessoal. Olha. É isso aí que nós temos aqui. Tucano, vários tipos de pássaro, canários. É uma coisa assim sensacional. Mostrando um pouco pra vocês aí do nosso espaço. São 124 mil metros, né? 124 mil metros. Então, isso tudo aí pra gente trabalhar, né, para os trabalhadores do transporte de valor. Ok? Muito obrigado pela atenção e pela entrada do clube, né? Tá aí. Propriedade particular, futura sede de campanha de trabalhadores do sindicato do transporte de valor. Pessoal, vem pra cá, gente, não. Nós fizemos uma recuada no nosso muro. Aqui é a porteira, tá vendo? Fizemos o nosso muro. Demos uma recuada pra dentro. Vamos colocar o portão lá de garagem. Ali é o portão social. E aí, essa parte aqui a gente vai acertar, entendeu? Vai cair daqui pra rua aqui. Já preparando essa situação. Fazendo uma descontenção aqui do lado. E mostrar pra vocês como é que tá ficando a nossa obra, né? É isso aí, ó. A futura sede de campanha de trabalhadores de Mário Campos. Já são mais de 300 metros de muro. Falei pra você ver como é que tá ficando bacana, olha. É isso aí, ó. É o sindicato prestando conta, né, do dinheiro que você contribui. Do investimento que tá sendo feito aí, ó. Né? Tá ficando bacana. Tá ficando show de bola, viu? A gente pode garantir pra vocês. E nós já estamos aí providenciando também, né? Pra gente colocar um portão na entrada lá. Onde a gente quer mostrar pra vocês aí, ó. Tá vendo? A gente quer colocar um portão. É o dever, né? Da gente prestar conta. Então você contribui. O sindicato investe. E o resultado aparece. Obrigado pela confiança. Obrigado.